Foi um relacionamento difícil desde o começo porque já estavam praticamente casados quando de repente a Maria apareceu grávida pensar isso da Maria é mole o difícil é pensar da sua mulher pensa você passa seis meses sem mexer com sua mulher você que é casada, a Maria era virgem e de repente sua mulher olha pra você e fala assim amor, tem uma notícia pra te dar você fala, o que que é? eu tô grávida o que que você faria? fala sério não, pensa se fosse a sua porque a mulher do Zé é mole é a mulher do Zé agora eu queria ver a sua falar pra você com aquela cara de pau eu tô grávida, e pior você pergunta, mas como foi isso? mas eu não fiz nada com você não pode e ela fala assim, não Zé é do Espírito Santo eu fico imaginando se fosse eu meu Deus do céu se o negócio não ia esquentar lá na minha casa pensa direitinho olha a crise na vida deste casal Maria podia explicar? lógico que não como é que ia explicar o fim do Espírito Santo? o Zé, a primeira coisa que o Zé achou levei uma volta é lógico, eu também pensaria a mulher tá grávida não fui eu que fez alguém fez o serviço na minha frente ou na verdade? pense direitinho a crise que... olhe bem o Zé tanto achou que ele queria largar a Maria não era pensando só nela não tava pensando nele também dos outros não fazia assim não quando ele tava passando na rua o Zé não tava pensando só nela não não vem nessa história não que não é de hoje que chifre pra homem é um troço terrível é ou não é verdade? tem duas palavras que jamais deveria existir pra homem uma é chifre e a outra é impotência é ou não é verdade? as duas deviam ser apagadas do... né? do vocabulário masculino mas observe bem o problema tá lá instaurado o negócio é que a Maria tá grávida e não foi o Zé que engravidou como diz um amigo meu a brincadeira, filho, é igual árvore nasceu no seu quintal, é seu é ou não é verdade? mas não era assim isso criou uma crise no casamento daquele casal o Zé pensou largar a Maria e a coitada da Maria não tinha como explicar olha bem que dificuldade o que é que vai acontecer? o que é que aconteceu? Deus mandou um anjo porque o casal tava unido não foi à toa que Deus escolheu aquele casal trabalhavam juntos viajaram juntos foi uma dificuldade muito grande é ou não é? você vê até no último momento Maria pra ganhar José teve que fazer tipo um voto e votar lá em Belém no censo levou quem? levou Maria você vê que aí chega por último por isso que não tinha lugar pra ele ficar levou uma mulher grávida em cima do jumento não dá nem pra fazer o jumento correr uma mulher dá a luz em cima do jumento olha na verdade chegou devagarzinho sempre juntinhos quando Maria não podia explicar e José não conseguia entender o que é que Deus fez? mandou um anjo que falou pro Zé falou Zé foi o Espírito Santo mesmo Zé ela não deu volta no C não Maria é legal pronto resolveu o que eu quero dizer é o seguinte quando sua casa está unida quando você não consegue resolver Deus dá ordem aos anjos a respeito da tua casa amém? quando você não souber explicar porque tem hora que não dá pra explicar dá tem hora que a situação fica difícil então quando nós estamos unidos Deus resolve os problemas que aparecem na nossa casa mas esse aqui foi um dos problemas eu poderia falar só do Zé e da Maria mas eu quero chamar a atenção esse agora quando Jesus tinha 12 anos ele vai pra Jerusalém pra festa da Páscoa e acabou a festa ó eles iam todos os anos não foi somente neste ano mas nesta ocasião com 12 anos eles vão Jesus já era um rapazinho acabou a festa eles estão voltando pra casa Zé e a Maria andaram o dia inteiro olha que casal o dia inteiro e nenhum dos dois deu falta de Jesus pensou que um estava com o outro o outro com um final do dia andaram o dia inteiro provavelmente na hora de repousar de dormir pra no dia seguinte continuar a caminhada eu imagino o Zé encontrando com a Maria e falando ô Maria minha filha cadê Jesus? e ela falando não tá com você não? e não tinha que estar com você que é a mulher na verdade que é a mãe e a Maria falando comigo não tinha que estar com você que é o pai imagine imagine bem não foi isso que aconteceu eu quero que você imagine sabe por quê? porque hoje é o que acontece na maioria das casas quando um problema aparece a primeira coisa que nós queremos é achar um e ele nunca não aparece porque não é você você acha que não pelo menos você pensa que não é você é ou não é? hoje o que nós vemos é isso hoje quando o problema aparece a primeira coisa que a gente quer é botar a culpa no outro você, você, você porque você faz isso porque você faz aquilo porque você faz aquilo porque você é assim porque você é assim porque você é assim hoje quando o problema aparece nós não queremos inclusive o problema não é nem pra ser solucionado o bom é achar o culpado é ter o prazer dizer eu te avisei eu te falei eu te falei normalmente nós temos uma dificuldade pra enxergar o problema quando ele está em nós eu costumo dizer que o problema em nós é como caroço de feijão no dente caroço de feijão no dente você tem uma facilidade tremenda de ver no dente do outro no dente do outro você vê lá o caroção de feijão no seu você está rindo e aquele caroção está no seu centroavante olha na verdade bem na frente você rindo todo mundo está vendo menos você o problema dos casais é este porque quando a crise chega quando o problema eles não se unem eles se separam como adversários pra acusar um ao outro eu lembro que há muito tempo atrás eu cheguei em casa e tinha estava sem luz tinham cortado a luz aí eu cheguei a mulher estava com uma tromba desse tamanho aí eu cheguei e falei quem que foi aí nesse barraco e ela falou você estava vendo não cortaram a luz aí eu botei a mão nas cadeiras e falei eu não acredito que você não pagou ela falou eu que tinha que ter pago eu falei é o dinheiro estava aí ela falou mas eu esqueci que eu estava muito atarefado e eu botei a culpa em mim ela botou a culpa em mim sabe o que aconteceu dormimos no escuro porque não adiantou nada acusar porque quando nós temos um problema não adianta você culpar o outro você é você você puxou seu pai você puxou sua mãe você puxou isso não adianta o que nós temos que fazer é nos unir para resolver o problema